Marinho da Mitri Eu tô proibido, beijo de amor e prazer Eu vou rodando pra lá, rodando pra lá e pra lá Pra mim tudo é por emoção, isso só me faz delirar Delirar Vem, vem, convido pra dançar pra dor Desses de nada eu não me canso, eu danço e balanço É com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar pra dor Desses de nada eu não me canso, eu danço e balanço É com ela que eu vou Se uma pessoa me chamar, vale a dia será Eu te convido pra dançar, girando, girando, se parar Se uma pessoa me chamar, vale a dia será Eu te convido pra dançar, girando, girando, se parar Eu quero te dar meu amor Você só me faz enlouquecer, seu corpo é do troíbe Vejo de amor e prazer Eu vou rodando pra lá, rodando pra lá e pra cá Pra mim tudo é por emoção, isso só me faz delirar Delirar Vem, 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 eu te convido pra dançar pra dor Desses de nada eu não me canso, eu danço e balanço É com ela que eu vou Vem, 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 eu te convido pra dançar pra dor Desses de nada eu não me canso, eu danço e balanço E é com ela que eu vou Ei, ei, ei Luísa Forma Gordin, juntamente com o Canal do Maia Você dá uma de pegador Mas na verdade não pega ninguém Do sábado sai pra balada E no domingo volta sem ninguém Você dá uma de pegador Mas na verdade não pega ninguém Do sábado sai pra balada E no domingo volta pra ninguém Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Você dá uma de pegador Mas na verdade não pega ninguém Do sábado sai pra balada E no domingo volta sem ninguém Você dá uma de pegador Mas na verdade não pega ninguém Do sábado sai pra balada E no domingo volta sem ninguém Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Tu tá maluco, esculhampado Olha pra mim que eu te ajeito, homem sapado Abraçando meu parceiro Chico do Gesso Você abraça, menino Tá com nós, velhadão Bora com o Pai Jair, ou só Esconde não, menino Mais uma, velhadão Mais uma, velhadão E se agora, hoje, vai sucesso, meu parceiro, mais Vamos, João, fala Isso Enfia o dedo, seu pão, dele, enfia o dedo Parece que tá com medo, olha lá Fazer essa guleta Enfia o dedo, seu pão, dele, não se amore E se eu nem se fale, fale, fale Fale, 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 fale Enfia o dedo, seu pão, dele, enfia o dedo Parece que tá com medo, o que faz isso? É caldeiro Enfia o dedo, seu pão, dele, não se amore E se eu nem se fale, fale Pra galera balançar Mexe, brau, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Você tá achando que o valeu aí Mexe pra lá, mexe pra cá Bora pra cima da motel, sucesso aí Enfim o dedo só com o dedo, parece que tá com medo De quase sai dolejar Enfim o dedo só com o dedo, parece que tá com medo De quase sai dolejar Enfim o dedo só com o dedo, parece que tá com medo Não sei hoje não Mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tudo balançando, mexe pra lá, mexe pra cá E de semana chegou Pra dançar só lá A pegada é queixo Assim é melhor E de semana chegou Pra dançar só lá A pegada é queixo Assim é melhor Dança, dança, dança Dança até o chão Sobe, 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 sobe Mexe no pincelão Desce, desce, desce Desce na tela do chão Sobe, sobe, sobe Mexe no pincelão Desce, desce, desce Desce na tela do chão Sobe, 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 sobe Mexe no pincelão Desce, desce, desce Desce na tela do chão Sobe, 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 sobe Mexe no pincelão Bora pra cima, bora pra cima Chama o pincelão Vem de semana chegou, pra dançar o rock A pegada é grande, assim é melhor Vem de semana chegou, pra dançar o rock A pegada é grande, assim é melhor Dança, 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 dança na danção Sobe, 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 mexa no proposão Dança, 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 dança na danção Sobe, 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 mexa no proposão E baixa mais, ó Teste, tens, desse, pensa na danção Sobe, 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 mexa no proposão Teste, tens, tense, dese, mexa na danção Sobe, 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 mexa no proposão Bora pra cima, para cima Certes", zaten Bora pra cima da Tim Citizen móvel hoje, pra cima da Boceba Vai, 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 vai Vai agora a semana pra cima O senhor da ninja Gosteira não, Antônio Você já tem chegada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar em você Chego na balada, vamos arrancar o nó Seja lua, seja morena, eu vou dançar com a próxima Você já tem chegada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar em você Chego na balada, vamos arrancar o nó Seja lua, seja morena, eu vou dançar com a próxima Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Hoje daqui eu não saio só mais Hoje eu não saio só daqui mais não Até cheirinho Ei! Você já tem chegada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar em você Chego na balada, vamos arrancar o nó Seja lua, seja morena, eu vou dançar com a próxima Você já tem chegada que eu quero beber Hoje nessa festa só vai dar em você Chego na balada, vamos arrancar o nó Seja lua, seja morena, eu vou dançar com a próxima Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Amanhã os três dias, o preste tá no canal, eu vou lá Hoje com você É, não Hoje com você Mas hoje eu vou me divertir, hoje com você Você vai se garantir, na hora com você Chamar no pincelho E o forró vai começar E chamar no pincelho E o toro pra dançar E chamar no pincelho E o forró daqui é bom Vem lançar comigo Sem sair do tom E o chamar no pincelho E o forró vai começar E chamar no pincelho E o toro pra dançar E chamar no pincelho E o forró daqui é bom Vem lançar comigo Sem sair do tom Dom, dom, dom Sem sair do tom Dom, 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 dom E chamar no pincelho que o forró vai começar E chamar no pincelho que eu tô doido pra dançar E chamar no pincelho que o forró daqui é bom Vem lançar comigo sem sair do tom E chamar no pincelho que o forró vai começar E chamar no pincelho que eu tô doido pra dançar E chamar no pincelho que o forró daqui é bom Vem lançar comigo sem sair do tom Chama no pincelho que o forró vai começar E parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, ligando até o pincelho Parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, tô ligado Vem lançar na pincelho que o forró vai começar Vem lançar no pincelho que o forró vai começar Quero ver você mexendo Vem lançar no pincelho que o forró vai começar E essa força eu quero ver Agora eu tô no saco de caça E caça! E parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, tô ligando até o pincelho Parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, tô ligado até o pincelho E parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, tô ligando até o pincelho Parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim Parrazinho, parrazinho, tô ligado Vem lançar no pincelho que o forró vai começar Parrazinho, parrazinho, vem dançar tudo pra mim 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 Parrazinho, vem dançar tudo pra mim